Oi pessoal, essa pizza aqui é uma massa, a receita da pizza napolitana. Ela tá 8 horas, ela ficou à temperatura ambiente, tá bom? 8 horas de fermentação aqui. Vou cortar de cubinhos. Um pouquinho. Um azeitezinho. E forno. Dá uma batidinha pra você estar livre. Forno. Olha aqui. O importante é colocar um pouquinho até mais pra frente aqui, mais pro visor. Pra você poder acompanhar o cozimento dela. Se ela tiver colocada um pouquinho fora de centro, alguma coisa, você pode tirar, abrir, depois de uns 30, 40 segundos, você tira, que ela solidificou, já mexe nela e centraliza ela da melhor maneira, tá bom? Se tiver algum lugar que você está mais queimadinho, que pegou um pouquinho mais fora de centro, você vira e coloca no visor. Pra você poder acompanhar aquele ponto, tá bom? Basicamente isso aí, que tem a gente que tem. Passando aqui. Se você não tiver outra pizza, quando tirar essa daqui, você vai colocar na posição de Sunnibye. O Sunnibye o que que é? Ele vai aguardar uma próxima pizza. Caso você tenha uma continuidade, você não precisa tirar do Sunnibye. Você apenas, deixa na pressão 03, 04, na pressão que você achar conveniente e deixa fazer. Tá bom? Vamos ver como que tá. Olha aqui, tá assando. Quer dar uma olhadinha aqui, ó? Vê como que ela tá aqui, ó. Vamos levantar embaixo aqui, ó. Vou dar uma viradinha, ó, só pra ter uma ideia. Virei, vambora. Pode deixar um pouquinho mais pro fundo, ó. Vamos deixar mais um tempinho ela lá. É conveniente abrir menos vezes o forno. Por quê? Quando você abre, a temperatura dissipa, tá bom? Então se você puder manter a abertura o mínimo possível, só pra ver, é o suficiente, tá bom? Vamos ver como que ela tá aqui, opa! Já deu, quase queimou, ó. Um pouquinho, segundos, já muda e quase a gente entra pelo canto, tá vendo? Tá de pó. Conversando com vocês, quase que eu distraí, quase passou do ponto, tá bom? Mas eu vou colocar um presunto de parma aqui. Eu vou agalar um pouco de parmesão aqui, ó. Ó. Esse parmesão eu tive ideia agora, viu? Que viu o parmesão lá? Tô colocando algumas castanhas aqui, ó. Só pra dar uma crocânciazinha. Eu acho que fica... Eu gosto, hein? Comem? Um pouquinho de manjericão. Certo? Aqui, ó. Nossa, o mesmo manjericão. E... Olha aqui. Deixa eu virar lá pra vocês verem. Se você gostou dessa pizza, deixe seu like, compartilhe. Isso fortalece o canal. Incentiva a gente a fazer mais pizzas e trazer mais novidades pra vocês. Até breve. Boas pizzas com a Sobrando Formas. 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 Boas pizzas com a Sobrando Formas.